Profit Informática, aqui você, professor, leva vantagens e tem vantagens especiais na hora de comprar computador. Com certeza, atendimento diferenciado. Pode ligar agora, 6950. Pode ligar agora, 0757. E você que quer comprar computador, tem exemplo de configuração, você pode ligar para configurar. Exemplo, Rogério. Atlon XP 1.6, 128 de memória, HD de 20, CD-ROM de 60, mouse e teclado, monitor de 15 digital. Esperando por você, quer saber o preço? É só ligar. Liga que o preço é imbatível. 6950. 0757. A vida nova cantareira? 618. Telefone? 6950. 0757. Profite.